Pessoal, vamos falar da greve na TV Globo, e na TV Globo e na Globo News o pessoal entrou em greve na sexta-feira dia 19 por conta de melhores salários. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por TNT, Full Booster e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é isso daí. A Rede Globo teve uma greve de jornalistas na sexta-feira dia 19. O pessoal nas cidades do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo cruzaram os braços por algumas horas em protesto pela campanha salarial. O que está acontecendo lá na Globo? A Globo está em negociação salarial com o sindicato desde dezembro do ano passado. Eles não conseguem chegar a um acordo. Então o que está se discutindo é o reajuste do ano passado para esse ano. Deveria ser o sindicato, que é um reajuste de pelo menos a inflação, o que daria 10,75% de inflação. A própria Globo disse que oferece apenas 5,5%. No final das contas, parece que já chegaram a 7%, a Globo já chegou a oferecer 7%. Desculpa, 5,5% foi o que ela já deu, ela já deu esse aumento. Agora eles estão querendo 7%, complementaria até 7%. O aumento, mas os jornalistas não estão satisfeitos porque consideram que é um valor abaixo na inflação, então não é aumento real. De fato, se você tem um aumento abaixo na inflação, você está tendo uma diminuição de salário no final das contas. Não deixa de ser verdade isso. Mas o fato também é que o mercado está aí, meu amigo. Se você acha que tem condição de trabalhar e ganhar mais do que você ganha hoje, você sempre pode pedir demissão e trabalhar em outro lugar. Esse negócio de sindicalismo nunca parece ser uma coisa muito boa, principalmente para profissões de nível mais alto. Porque você pode até argumentar que, ah não, mas pessoas como, sei lá, pessoal de limpeza, de segurança, é tanta gente que trabalha nessa área que eles não conseguiriam arrumar emprego em outro lugar por valor maior. Mas para o pessoal de mais alto nível, jornalistas, repórteres e coisa e tal, a verdade é que se ele é um bom repórter, se ele gera valor para a empresa que ele trabalha, é muito mais fácil para ele convencer um concorrente a contratar ele por valor maior do que tentar fazer greve e coisa e tal, até porque a greve exigiria que aumentasse o salário de todas as pessoas na redação, o que é uma coisa realmente complicada no final das contas. A gente sabe que a Globo não está tão bem assim, não está mal, tá gente? O pessoal fica falando às vezes que a Globo está quase falindo e coisa e tal, isso é falso. A Globo tem uma boa estrutura financeira, tem uma boa reserva, é lógico, não está lucrando mais tanto quanto já lucrou um dia, mas isso é mais um fenômeno do mercado em si, as pessoas têm competição, competição até do YouTube aqui, tem gente me assistindo aqui, sinal que você não está assistindo a Globo nesse momento. Então, no final das contas, começa a ter muita competição, eles perdem um pouco de audiência. Não está para quebrar não, mas o que eles prometeram é isso, um aumento um pouco menor que a inflação, segundo diz a Globo, que está em linha com a mudança no orçamento da própria empresa, para ela não ter que demitir gente também. Esse tipo de negociação também acaba muitas vezes nessa situação. Por exemplo, o que aconteceu com essa greve? Os jornalistas no Rio, em São Paulo e Brasília cruzaram os braços por várias horas e, adivinha, não teve impacto nenhum nos jornais todos. Os jornais saíram. Para uma pessoa que olha para isso daí pode pensar assim, é, esse pessoal acabou de provar que talvez tenha repórter demais ali, que dá para demitir um pouquinho dessa galera que não vai fazer falta para a Rede Globo. Então, é sempre um risco esse tipo de coisa. Enfim, eu não gosto da Globo, já falei para vocês, mas eu gosto menos ainda de sindicato, gosto menos ainda dessas leis trabalhistas absurdas que tem por aí. Então, desse lado aqui eu fico do lado da Globo, não tenho dúvida não. Acho que esse negócio de sindicalismo, de... Se você acha que você merece ganhar mais, meu amigo, procure emprego em algum outro lugar que te pague mais. Se o seu trabalho gera esse valor mesmo para o seu empregador, não vai ter dificuldade nenhuma. Ah, mas não gera, eu quero que o patrão divida o custo comigo e coisa e tal, divida o lucro dele comigo e coisa e tal. Pois é, isso daí é uma coisa que é pouco eficiente, porque ele sempre pode achar outra pessoa para te substituir, né? Enfim, essa é a situação lá na Globo. Estão fazendo essa greve, o sindicato está envolvido e coisa e tal, mas não afetou nada e o mais provável é que acabe também em negociação, em algum valor razoável entre as partes aí. E tipicamente, esse é um outro problema que eu falo para vocês, negociação pelo sindicato é sempre pior que negociação individual. Se cada pessoa correr atrás de negociar, é sempre muito melhor, porque você negocia aquilo que realmente interessa para você. Eu falei já em alguns vídeos como é que essas negociações de sindicato tendem a valores não monetários, do tipo, ah, não, o sindicato fala, não, que conseguimos plano dentário, conseguimos plano não sei o que lá, aumento de auxílio creche, não sei o que lá, ao invés de aumento no salário, sendo que, na verdade, o que a maior parte das pessoas queria era aumento no salário mesmo. Por que acontece isso? Porque para a empresa isso acaba sendo um truque. ela consegue resolver com o sindicato o problema, o sindicato apresenta alguma coisa como ganho para os associados dele, e a empresa, na verdade, gasta muito menos do que gastaria com um mero aumento do salário. Sindicato tipicamente só prejudica o trabalhador. É muito rara a situação de sindicato que ajuda nessa situação. Agora, dito isso, lembra, na ética libertária, é perfeitamente possível, é perfeitamente válido, você se unir e formar um sindicato. Não tem nada de errado com isso. O que eu digo é, tipicamente, é uma estratégia ruim, se você pretende realmente ganhar mais. Raramente consegue ganhar alguma coisa de fato, e quando ganha, é muito detalhe, muita coisa supérflua, que no final das contas é só para o sindicato poder dizer que conquistou alguma coisa, quando, na verdade, não teve diferença nenhuma, não ajudou em nada o pessoal que está lá. Enfim, vamos ver como é que isso caminha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.